Olá meus amigos, deixa eu te dizer, vem aqui por favor, eu estou em um desafio, então eu tenho que comer o que você escolhe para mim. Uma salada de quinoa, ela foi tão boazinha comigo. Ah, mas nada, escolheu, escolheu, até escolheu, acabou, de pegar até antes que você pude de ideia, acabou, chega, quinoa de salada, é, salada de quinoa. A pizza mais barata é o pedaço já da pizza, 4 euros, muçarela com presunto, é nessa que eu fui, porém essa é só para cumprir o desafio, né, e obedecer a ordem de vocês, porque para me saciar mesmo é pedir 4 pedaços, para pedir 4 pedaços. Eu estou muito nervoso aqui, que é a mão que ela pega no dinheiro para dar o truco às pessoas, é a mão que ela mexe na pizza, bota o tempero, momento do abafo aqui. Agora não vai dar para dar uma enganada. Vou para a cobertura da Copa do Mundo Sub-20 pela KZTV. Estou cumprindo a barriga de novo, claro que vocês vão comigo. Cheguei, já vou para onde? Vamos começar de café da manhã. Agora a gente vai conhecer uma vinícola. Fica uns 40 minutos daqui, é todo aquele ritual de você passear pela vinícola de si. Senta no restaurante, degustar os vinhos, come, e aí bebe vinho. Aí come, aí bebe vinho de novo, degustar mais um pouco, come mais um pouquinho. Fazer sacrifício por vocês, tá? Gente, não corta o fio, bebe vinho. Eu já senti um tarino amadeirado. Eu acho que eu tenho alergia a vinho, acabei de descobrir, porém é alergia que lute, que eu vou continuar a beber. A câmera do Ramada está conectada no live view, a gente só está esperando. Vai entrar ao vivo? Pago por aqui, já está pronta para tirar foto do dia. Muito cheque, completamente cheque. A gente nem acrescentou coisas no final, porque a gente achou que estava pouco. Isso aí, que é descação. Agora tirar fotinho no espelho, porque se não postar... Não fez. Se não postar, não fez. Vamos postar agora o que a gente fez agora. Gente, amores, vocês viram aí, né? Mesmo em Mendoza, mesmo com 13 graus, mesmo com todo o rolê de trabalho, a gente está cuidando da saúde. Nosso tapago hoje já está cheque. Vamos para o dia. Mas o que eu queria dizer para vocês é que ontem deu uma sumida, que vocês não têm ideia do rolê, do passeio que a gente deu. Quem viu o Casa TV viu que a gente entrou ao vivo simplesmente do meio da Cordilheira dos Andes. Apenas isso. Ah, perdi. Perdeu. Putz, não vi. Não viu. Perdeu. Tem que acompanhar. A gente está voando aqui pela cidade inteira para pegar os melhores lugares, as melhores paisagens, as informações, a galera, o clima da cidade, que é uma delícia. Óbvio, com muito foco na Copa do Mundo, mas existe todo um mundo em paralelo que vive e gira em torno de uma Copa do Mundo. Então, aqui na cidade, inclusive, temos vinícolas, que já fomos e mostramos para vocês. Ontem a gente foi para a Cordilheira, em edição material, em breve, na Casa TV. Também já conheci o Mercado Central, que eu, particularmente, sempre gosto de conhecer dos lugares, porque é sempre um ponto muito turístico, muito tradicional, que conta muito a história sobre aquele lugar. Aqui em Mendoza não é diferente, respira muito a história e a cultura da cidade. E eu vim para a Casa TV também para isso, né? Para, óbvio, onde quer que a gente esteja cobrindo alguma competição esportiva, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, uma Sub-20 ou a Copa do Mundo feminina, que tenha espaço para contar também a história daquele lugar. A Copa do Mundo é muito mais do que a sede da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é tudo. É a cultura, é a história, são as pessoas, os personagens. Óbvio, é tudo o que acontece dentro de campo. Mas podendo juntar uma coisa a outra, então, para mim, é assim, o mundo ideal. Então eu estou vivendo agora o mundo ideal, podendo contar para vocês tudo isso, todo esse lado cultural, histórico, conhecimento geral, entretenimento, curiosidades e óbvio também bastante sobre o que está rolando na Copa do Mundo. Então, resumindo, eu estou devendo aqui para vocês o rolê do Mercado Central e o rolê da Cordilheira dos Andes ontem, que não foi só cordilheira, a gente passou por paisagens incríveis, a gente pegou um carro aqui, viajou três horas para ir, três horas para voltar, com o meu Parrilha Argentina, que é tipo o churrasco deles, né? Que é muito conhecido e... Nossa, foi muito incrível. Eu vou botar aqui alguns storiesinhos só da paisagem que eu não estou conseguindo guardar só para mim. Eu preciso dividir com vocês. Lembra aqueles equipamentos... Nossa, estou falando para cacete, né? Que eu estou com saudade. Não sei se está dando para perceber, porque eu estou falando muito rápido, porque eu estou com saudade, tem muita coisa para contar. Não sei se está dando para ver, porque eu estou falando rápido, porque eu estou com saudade de vocês, porque eu quero contar logo tudo de um vídeo com vocês, porque eu posso tudo na galera só para mim. Voltando. Lembra aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês lá no Brasil antes de sair de casa? Que eu abri, assim, uma bolsona da GoPro, e aí falei dos acessórios, do pau de selfie, do sticker, como quiser chamar. Falei da câmera GoPro que eu tenho, né? A mais normal, digamos assim. E a GoPro Max, que é aquela 360, que faz aquela imagem do globo. Ah, não lembro, mas eu já falei disso, tá? Agora estou falando de novo. Então, vou lembrar agora. Então, eu trouxe a GoPro Max e levei ontem para esse passeio na cordilheira. Então, vou botar aqui uns stories, só para vocês se situarem. A imagem é, literalmente, a gente passeando, sendo abraçado pela cordilheira dos Andes, que a gente está no meio do globo, e a cordilheira abraça a gente assim, ó. A cordilheira dos Andes, para quem não sabe, é a mais extensa do mundo de comprimento. 8 mil quilômetros quadrados. Ela vem contornando toda a costa ocidental da América do Sul. Então, pega Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile. E é, assim, completamente imponente. Lindo, né? Maravilhoso. E aí tem vezes que a cordilheira se debruça até a estrada, assim, e aí a gente passa por túneis dentro dela. Olha isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto